vizinho do Igor tamo com o William aqui hoje a gente vai fazer o desafio aí ó pasta aqui ó pasta o ovo tá aqui ó o ovo segura aí William a água tá aqui ó pra ele tomar pra ele tomar no caso pra ele tomar é ruim por quê tôm tôm É só porque eu odeio o ovo, né mãe? Vai vomitar, tá ligado, né velho? Pega no canto. Ali nunca tinha ali, por favor. Ali, ó. E aí, palhaço. Pai, caiu o café, pô. Tem água? Tem água ainda? Tem. Não era melhor pra ir macia, não era? Aqui, ó. Canela. E pasta, mano. Tá bom, tem gente, tá ajudando. Cadê o corpo? E aí, pessoal. Se vocês gostaram dos desafios aí que a gente fez aqui em casa, na casa de William, na verdade. Deixa o like. Pode tirar o macio. Então, a gente fez aqui, na verdade, a casa de William. Valeu aí, William, que tamo junto, velho. De William. E aí, palhaço. A gente fez aqui na casa de William. Então, se você gostou, deixa aquele like. Comenta aí abaixo. Me faz outro... E aí, palhaço, meu canal, velho. É, palhaço. Calma, até aparece aqui, ó. O fluxo. Se você gostou, deixa o like. Comenta. Compartilha. Se inscreve aqui embaixo. Né? Tamo junto. Qual o nome do teu canal, pô? Por que esqueça que se é pá dos clubes. Vem aqui e fala o canal é seu. Tamo aqui com o canal de William. Qual o nome do teu canal, William? Se é pá dos clubes, é. Só vai que é rebaixado embaixo. Criarço, quando? Foi mês passado, eu acho. Tem quantos vídeos lá? Tem dois, né? Então, é. Chega no canal do William. Se inscreve também aqui, ó. Aqui no meu vídeo dele abaixo. Dá aquele like, fortalece lá. Comenta lá. Vim do canal do Igor. Tamo junto aí.